Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Eu sou o pastor Balberli Lima e venho trazer para você mais uma leitura bíblica nesse dia 15 de dezembro de 2022. Mas antes disso, quero te pedir que você venha a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Também é muito importante, se você estiver precisando de uma intercessão, de uma oração, coloque nos comentários aqui embaixo, estou necessitando de uma oração, de um pedido pela minha vida, pelo meu filho, por alguma pessoa da sua parentela, que nós estaremos orando por você. Iremos encaminhar o seu pedido, estaremos orando, iremos pedir para outros irmãos e irmãs, que você está intercedendo pela sua vida. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, eu vou agora estar passando o nosso roteiro bíblico do dia de hoje. Aqui está o nosso roteiro bíblico do dia de hoje. Como ler a Bíblia? Nós já estamos lendo a Bíblia. Nós estamos fazendo, é um esforço seu. E você pode começar a ler a Bíblia hoje. Comece a ler a Bíblia hoje. Nós temos na nossa playlist várias leituras bíblicas. Ali você vai colocando as datas. Claro que nós começamos em uma data bem antes. E depois você pode começar a seguir e ter essa ajuda. Sempre é bom ter alguém lendo com a gente. Amém? Hoje, dia 15 de dezembro de 2022, estaremos lendo Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 30, Livro do profeta Ezequiel, capítulo 21 e 22, e Livro do profeta Isaías, capítulo 50. Glória a Deus! Uma excelente leitura bíblica para todos nós nesse dia. Amém? Filipenses, capítulo 12, do 12 ao 30. Glória a Deus! Aleluia! De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Por que Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade? Fazei todas as coisas sem murmurações, nem com tendas. Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminários no mundo? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E pela mesma razão folgai vós também, regozijai-vos comigo. Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve, Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Por que nenhum outro tem de igual o sentimento, que sinceramente cuide do vós bem-estar? Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao Pai serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar logo, que eu tenha visto como há de ser meu caso. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. Julguei, contudo, necessário enviar-vos e Pafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudades de vós, todos, e estava angustiado por teres ouvido que estivera doente. Pois, de fato, esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo envio com mais urgência, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo e tende em honra a homens tais como ele. Porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 21. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, dirija o teu rosto para Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que estou contra ti e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso, que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. e saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha. Nunca mais voltará a ela. Suspira, pois, ó filho do homem, suspira a vista deles com o quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando eles te disserem por que suspiras tu dirás por causa das novas porque vem e todo o coração desmaiará e todas as mãos se enfraquecerão e todo o espírito se angustiará e todos os joelhos se desfarão em águas e desfarão em águas e este vem e se realizarão diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo Filho do homem profetiza eu disse assim diz o Senhor diz a espada a espada está afiada e polida para matar está afiada para reluzir está polida alegra no emus pois a vara de meu filho é que despreza todo o madeiro e foi dada a polir para ser manejada esta espada está afiada e polida para ser posta na mão do matador grita e uiva ó filho do homem porque ela será contra o meu povo contra todos os príncipes de Israel estes juntamente com o meu povo estarão entregues a espada bate pois na tua coxa porque se faz uma prova e que será se não mais existir vara desprezadora diz o Senhor Deus tu pois ó filho do homem profetiza e bate com as mãos uma na outra e dobre-se a espada até a terceira vez a espada dos mortalmente mortalmente feridos é a espada para a grande matança a que os rodeia para que se derreta o coração e se multipliquem os tropeços é que contra todas as suas portas pus a ponta da espada a ela foi feita como relâmpago e está aguçada para matar e a espada une-as tuas forças vira-te para a direita prepara-te vira-te para a esquerda para onde quer que o teu rosto dirigir também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação eu o senhor o disse de novo veio a minha palavra de senhor dizendo tu pois ao filho do homem proponte dois caminhos por onde venha a espada do rei de Babilônia ambos procederão de uma mesma terra e grava um marco grava-o no princípio do caminho da cidade um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá em Jerusalém a fortificada pois o rei de Babilônia está parado na encruzilhada no princípio dos dois caminhos para fazer adivinhações ele sacode as flechas consulta os terafins atenta para o fígado na sua mão direita estava a adivinhação sobre Jerusalém para dispor os arietes para abrir a boca ordenando a matança para levantar a voz com júbilo para pôr os arietes contra as portas para levantar tranqueiras para edificar baluartes isso será como adivinhação Vã aos olhos daqueles que lhes fizeram fizerem juramento mas ele se lembrará da iniquidade para que sejam apanhados portanto assim diz o Senhor Deus visto que fizeste ser lembrada a vossa iniquidade descobrindo-se as vossas transgressões aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos visto que viestes em memória sereis apanhados com a mão e tu ó profano ímpio príncipe de Israel cujo dia é chegado no tempo da punição final assim diz o Senhor Deus remove os diadema e tira a coroa esta não será a mesma exalta a humilde e humilha ao soberbo ao revés ao revés ao revés opurei também o que é não continuará assim até que venha aquele a quem pertence de direito e lhe darei a ele e tu ó filho do homem profetiza e diz assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca do próprio dele diz pois a espada a espada está desibanhada polida para matança consumir para ser como relâmpago enquanto enquanto eles tem visões vãs a teu respeito e adivinham mentiras a fim de que sejam postas no pescoço dos ímpios que estão mortalmente feridos cujo dia é chegado no tempo da punição final torne a tua espada a sua bainha no lugar em que fostes criado na terra do teu nascimento eu te julgarei derramarei sobre ti a minha indignação assoprarei contra ti o fogo do meu furor entregartei nas mãos dos homens brutais destros para destruírem ao fogo servirás de pasto o teu sangue estará no meio da terra não serás mais lembrado porque eu o senhor o disse livro do profeta Ezequiel capítulo 22 demais veio a minha palavra do senhor dizendo tu pois ó filho do homem acaso julgarás julgarás mesmo a cidade sanguinária então faz-lhe conhecer todas as suas abominações Senhor Deus a cidade que derrama o sangue dentro de si para que venha o seu tempo que faz ídolos contra si mesma para se contaminar pelo teu sangue que derramastes te fizestes culpado e pelos teus ídolos que fabricastes te contaminastes e fizestes aproximar-se o teu dia e é chegado o fim dos teus anos por isso eu te fiz o próprio o próprio o próprio das nações escanho de todas as terras as que estão perto e as que estão longe de ti escanecerão de ti infamada cheia de tumulto eis que os príncipes de Israel que estão em ti cada um conforme o teu poder se esforçam para derramarem sangue no meio de ti desprezaram o pai e a mãe no meio de ti usaram de opressão para com o estrangeiro no meio de ti foram justos para com o órfão e a viúva as minhas coisas santas desprezartes e os meus sábados profanartes em ti se acham homens que caluniam para derramarem sangue em ti há os que comem sobre os montes e cometem perversidade no meio de ti a vergonha do pai descobre em ti no meio de ti humilham a que está impura na sua separação um comete abominação com a mulher do seu próximo outro contamina abominavelmente a sua nora e outro humilha no meio de ti a sua irmã filha de seu pai peitas se recebem no meio de ti para se derramar sangue recebestes usura e ganhos ilícitos e usas de avareza com teu próximo oprimindo mais de mim te esquecestes diz o Senhor Deus eis que portanto bato as mãos contra o lucro desonesto que ganhastes e por causa do sangue que houve no meio de ti poderá estar firme o teu coração poderão estar fortes as tuas mãos nos dias em que eu trarei contigo eu o Senhor o disse e farei espalhar-te entre as nações e dispersar-te e pelas terras e de ti consumirei a tua imundícia e tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações e saberá que eu sou o Senhor de novo veio a minha palavra do Senhor dizendo filho filho do homem a casa de Israel se tornou para mim em escória todos eles são bronze e estranhos e ferro e chumbo no meio da fornalha em escória de prata eles se tornaram portanto assim diz o Senhor Deus pois que todos vós vos tornaste em escória por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio das fornalhas para assoprar o fogo sobre eles a fim de se fundirem assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor e ali vos porei em e vos fundirei sim congregai-vos e assoprarei sobre vós o fogo da minha ira e sereis fundidos no meio dela como se funde a prata no meio da fornalha assim sereis fundido no meio dela e sabereis que o Senhor derramarei o meu furor sobre vós também veio minha palavra do Senhor dizendo filho do homem diz-lhe a ela tu és uma terra que não está purificada nem regada de chuva no dia da indignação conspiração dos seus profetas há no meio dela como um leão que ruge que arrebata a presa eles devoram vidas humanas tomam tesouros e coisas preciosas multiplicam as suas viúvas no meio dela os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas não fazem diferença entre o santo e o profano nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro e de meus sábados escondem os seus olhos e assim sou profanado no meio deles os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa derramando sangue e destruindo vidas para adquirirem lucro desonesto e os profetas tem feito para eles reboco com argamassa fraca tendo visões falsas e adivinhando-lhes mentiras dizendo assim diz o senhor deus sem que o senhor tivesse falado o povo da terra tem usado de opressão e andando roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado e tem oprimido injustamente ao estrangeiro e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse porém ninguém achei por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor os consumi fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça diz o senhor deus livro do profeta Isaías capítulo 50 assim diz o senhor onde está a carta de divórcio de sua mãe pela qual eu a repudiei ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido eis que por vossas maldades fosse vendido e por vossas transgressões foi repudiada vossa mãe por que razão quando eu vim ninguém apareceu quando chamei não houve quem respondesse acaso tanto se encolheu a minha mão que já não posso remir ou não tenho poder para livrar eis que com a minha repreensão faço secar o mar e torno os rios em deserto cheiram mal e os seus peixes pois não há água e morrem de sede e visto os céus de negridão ele expõe o cicilício por sua cobertura o Senhor o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado ele desperta-me todas as minhas todas as manhãs desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo o Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde nem me retirei para trás ofereci as minhas costas aos que me feriam e as minhas faces aos que me arrancavam a barba não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam pois o Senhor Deus me ajuda portanto não me sinto confundido por isso pus o meu rosto com um seixo e sei que não serei envergonhado perto está o que me justifica quem contenderá comigo apresentemo-nos juntos quem é o meu adversário chegue-se para mim eis que o Senhor Deus me ajuda quem há que me condene eis que todos eles se envelheceram como um vestido e a traça os comerá quem há entre vós que tema o Senhor ouça ele a voz do seu servo aquele que anda em trevas e não tem luz confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus eia todos vós que acendeis fogo e vós sigis com tições acesas andai entre as labaredas do vosso fogo entre os tições que ateastes isto vós sobreverá da minha mão e em tormentos jazereis glória a Deus assim terminamos de fazer mais uma leitura bíblica quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui fazendo essa leitura bíblica muito obrigado que você possa continuar firme com certeza que o seu Deus o nosso Deus vai estar conosco na leitura nos trazendo revelações Deus tocou no nosso coração restaurando curando libertando porque esse é o poder da palavra de Deus glória a Deus aleluia toda honra toda glória seja dada para o nosso Deus mas antes disso quero te pedir se você tocou no seu coração se inscreva em nosso canal ative as notificações deixe o seu joinha e se você tiver algum pedido de oração de intercessão você coloque aqui embaixo né eu estou precisando de uma oração de uma intercessão vamos estar juntos vamos estar orando vamos estar intercedendo vamos estar buscando né vamos estar fazendo a vontade de nosso Deus né como diz aqui a própria palavra procurei homens ou mulheres que se colocassem na brecha Deus não encontrou ninguém então pode ser né mas nós estamos aqui né para se colocar na brecha para orar para interceder pela sua vida aproveite né esse momento que você possa ser abençoado poderosamente neste dia tá bom fique na paz que Deus o abençoe poderosamente e até a nossa próxima leitura bíblica amém oMac o o o o o Legenda por Sônia Ruberti